É agora, puto. Anda. Puto, acho que tu nunca jogaste neste mapa. Sim, emparelhar, ok. Como é que o dispositivo não é compatível, puto? Ligue este dispositivo usando um cabo USB ou registre-o novamente. Pronto, já estou. Já estou a usar um cabo USB, calma. Puto, já liguei. Vamos lá. X-Buff. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Opt for drone is bound biohazard container. Secure the wall. To be careful. Estás sendo em recuasso. No mesmo. Espera. Ah, puto. Ah, puto que se... Até vou pesquisar aqui. Como? Olha ai, os dispositivos já estão vendo um DSP, não é cara? É o quadro externo, rapaz. Vamos chegar daqui. Como? We got iPhone PS4 Está aqui, conecta iPhone to PS4 Este cara é um árabe Quem é que foi expulso? Ele joga a rank Oh, tu és maluco, mano É um cabane, puto Teste aqueza, puto Olha a voz deste gajo, puto Estás a ver? Oh É um cabane É um cabane Playstation 4, conecta com o mesmo Wi-fi Abre a aplicação com o iPhone Com o meu mídia Com a app E a app A app A app A app A app Ah, eu sei que você ou eu iria. Ah, eu sei. Talks in set. O que é isso? Ele vai automaticamente reconhecer-o e vou mostrar que isso funciona Então aqui está, aqui está a tabela Pois é, este cabo do iPhone, se calar não deve dar para ligar Porque estes caras como ligam o carregador do próprio S4 para dar para o Samsung Estes caras que ligam o Samsung é aquilo que detecta ali o móvel E ai, putz! Por que eu dei o meu Android? Ai, putz! Vamos ver se tem esse microfone É que esse primário pode aparecer ali dentro desta... Oh, é? É? Pô, será que aqui não é fã, não tem que...